Tá legal, então vamos dar um passo adiante agora e vamos fazer o seguinte, já que a gente escolheu que a expansão é mais rápida do que o SED, vamos já aproveitar e criar algumas funções aqui, né? Vamos criar algumas funções para o nosso código, então eu vou apagar essa parte aqui de cima, vou começar aqui, aproveitar esse camarada aqui, só estou reescrevendo, tá gente? Então aqui eu vou colocar expansão info, porque isso vai formatar o info, né? Ou eu posso chamar aqui formate info, acho que vai ficar mais fácil, né? Pronto, criei uma funçãozinha chamada formate info que vai pegar quem? A informação e vai fazer essa expansão de substituição. Aqui vai ser finfo? Não. Como é que eu mando aqui a minha função? Oi? Dólar 1, então quem está sendo expandido aqui é a variável 1, dólar está aqui fora, né? Dólar 1, tá? Quando eu faço essa primeira expansão, eu estou alterando o conteúdo de dólar 1? Essa primeira aqui, eu estou alterando? Não, não estou. O dólar 1 estará preservado e a expansão em si é que vai ser armazenada em TMP. Já na segunda, eu estou alterando o TMP? Também não, porque eu só estou exibindo outra expansão do TMP. Muito bem. Agora, a gente vai precisar de outra coisa. A gente vai precisar fazer a primeira pergunta que eu fiz, que é listar o diretório. A gente já viu o que pode fazer pelo eco asterisco alguma coisa, né? É o globing. A gente pode fazer com locate, pode fazer com find. Mas hoje eu quero mostrar o find. A minha escolha para hoje é o find. Se eu fizer apenas find ponto, ele vai me listar tudo onde eu estiver. Tá? Ponto aqui significa o quê? Diretório corrente. Se eu fizer find, por exemplo, da minha home, eu vou usar a variável de ambiente home. Aí ele vai pegar lá da minha home. Tá certo? Mas repara que ele foi pegando aqui até de subdiretórios. Tá vendo, ó? Quanta coisa ele pegou? Por isso que a gente usa também uma opção que é o max depth, ou profundidade máxima, né? Se eu colocar um lá da minha home, ó, ele só pegou o diretório, o que está no diretório principal, que eu citei aqui. Então, o próprio home blau e todos os outros subdiretórios. Correto? Aqui é tranquilo, né? Então, a gente pode usar esse camarada para fazer a saída. O único problema aqui, repara, é que ele não fica bem organizadinho, né? Ele não fica de uma forma organizada alfabet. Ele está bem misturado aqui o resultado. Você vê que tem um ponto nano, um ponto G e depois vem um ponto config. Então, a gente pode usar o pipe de novo aqui para usar um outro comando bem interessante, que é o sort, que na sua opção padrão, o que ele faz? Ele vai organizar alfabeticamente. Então, já ficou mais legalzinho. Tá certo? Agora, pelo menos, está em ordem alfabética. Muito bem. E se eu quisesse, por exemplo, ocultar os arquivos ocultos? Eu não quisesse listar os arquivos ocultos. Deixa eu limpar aqui, ó. Tá legal. Então, vamos usar o sort, não, porque senão a gente fica muito longa a nossa linha, né? Mas vamos fazer assim, ó. Type, por exemplo, F, só quero arquivos. Se eu quisesse só diretórios, type D. Então, aqui, ó. Type D, ele me mostra só diretórios. Type F, ele mostrou só arquivos. Isso aqui são arquivos. Isso aqui é o meu notebook, que tem só o TTY, então tem muito pouca coisa nele, né? Vocês vão ver, estou vendo aqui, esses diretórios aqui, e tem esses arquivos aqui na pasta home. Mas eu não quero ver ocultos. Então, eu vou colocar name, eu posso usar a opção traço, note, porque eu posso fazer operações lógicas com os nomes, os padrões. E eu vou colocar ponto, asterisco. Note, ponto, asterisco. Não tem nenhum nome que não seja asterisco. Vou colocar diretórios aqui, ó. Ah, é o contrário. Ah, e também faltou espaço aqui. É, exatamente. É, not name. Às vezes eu me confundo com esse cara aqui, viu? Não é... Legal. E agora D. Legal. Tá? É note, name e tal. Esse note também poderia ser uma exclamação, mas aí tudo teria que ficar entre parênteses, é complicado. Tá? O note, ele vai negar a próxima opção do find, tá? Que no caso é nomes de diretórios que correspondam ao padrão ponto, asterisco. Ou seja, nomes que comecem com ponto. Então, por isso eu tenho apenas os carinhas que eu quero. No caso de file, eu não tenho, eu vou até mudar o diretório aqui, ó. Para o diretório local. Tá? Onde eu estou agora, corrente, eu vou colocar F e não vou colocar condição nenhuma. Só quero arquivos, tá? Só quero... Eu não quero nada, eu vou fazer tudo. F e não vou colocar, tá? Tá certo? Ó, tem ponto, etc, tá? Se eu colocar agora sim, é... Type D, tem logo os exemplos. Mas eu não quero Not Name Ponto asterisco Aí vem Sol exemplos Ok? Simples né Find não é um comando Muito difícil, mas é que ele tem tanta opção Que a gente às vezes fica perdido Mas aqui a gente vai usar só o basicão dele Isso aqui foi só uma geral pra gente ver o poder Que ele tem, se eu quisesse ocultar uma coisa Se não quisesse Pra gente, o que interessa é que ele gere Pra gente uma lista De arquivos Então tá, então vamos fazer O find Aqui ó Vamos usar inicialmente Home Tá? E vamos colocar Um limite aqui MaxDept É difícil falar isso né Eu vou colocar 1 Ok? Vamos ver o que vai acontecer agora Vou salvar aqui Tá lá Esse programa aqui Tá executando esse cara? Não Eu só criei essa função Não tô fazendo nada com ela O comando executado O comando executado é o único É esse daqui Find home MaxDept1 Então eu tô vendo tudo que tem na minha home Tá Agora é que entra o FuzzFinder O FuzzFinder Ele é interessante porque ele pode fazer coisas desse tipo aqui Se eu pegar esse resultado agora Pra poder percorrer essa saída Todas essas linhas que foram geradas pelo meu comando find Ele vai gerar pra mim um menu basicamente Olha só que interessante Eu vou passar isso por pipe Pro FuzzFinder Pro FuzzFinder que aqui já tá instalado Então olha que interessante que vai acontecer Esse é o FuzzFinder Eu posso percorrer tudo isso aqui que foi gerado pelo find E entre essas várias linhas geradas Eu posso escolher uma delas E quando eu escolho Aqui ó HomeBlowRascunhos O que acontece é que ele me retorna a string Que eu escolhi Dá pra começar a entender o potencial disso ou não? Agora vamos fazer uma pequena lógica aqui Um exercíciozinho de lógica Não sei se eu vou conseguir fazer de cara Até porque já estamos por uma hora aqui Mas vamos fazer um pequeno exercíciozinho de lógica aqui Deixa eu só pensar no negócio aqui Tá Eu vou criar uma outra funçãozinha aqui Vou colocar esse find Dir Contents Numa função Então esse find aqui Ele só vai fazer essa Essa opção Tá Vou fazer o sort dele Vamos colocar só o sort? É Vou colocar o sort Tá Pra ficar bonitinho Tá certo? O que que essa função vai fazer? Ela vai exibir pra mim Deixa eu mostrar aqui o que que a função vai fazer Ó O que que eu tô fazendo aqui ó Dir Contents Eu tô Contentes Eu tô Dir Contents Tá certo? Tá certo? Então eu vou chamando o FO novamente Olha lá Ele vai fazer exatamente o que eu tava fazendo antes Ok? Tá Só que aqui Eu vou fazer uma outra expansãozinha do shell É Como o que eu vou passar pra esse diretório É É o que vem lá de fora Por exemplo Eu quero ter a opção de Começar em qualquer diretório Essa listagem Tá Então eu vou ter que pegar um parâmetro Se esse parâmetro não for fornecido Aí eu uso o valor padrão A expansão de valor padrão Que vai ser aí sim O valor da variável home Home Tá Expansão de parâmetros Gente É essencial pra entender Bash e shell Tá É Então isso aqui É o que a gente chama de É Parâmetro padrão Tá Valor padrão Essa expansão é Se O valor Da variável Que eu colocar aqui Antes dos dois pontos For É Nula Ou indefinida O valor que vai ser assumido Aqui nessa expansão É o valor do que eu escrevi aqui Depois do traço No caso Eu estou usando a variável De ambiente home Pra preencher aqui Com o que? Barra home Barra blau Tá É É essa Que vai ser a expansão Então ou seja Se eu não passar nada Pra essa Pra essa função Ela vai entender Que é Barra home Barra blau Vamos testar Aqui ó Não devia ter apagado né De contents Eu vou colocar Por exemplo Gits Ok Essa vai ser Esse vai ser o parâmetro E aqui eu tenho O diretório Gits Correto? Se eu colocar Nada Salvei E executar Ele foi E listou A home Pra mim Legal Fiz isso Mas pra que que eu quero isso? Eu quero isso pra usar No meu fuzzy finder Correto? Que também vai entrar Numa funçãozinha aqui ó Tá vendo que eu gosto De fazer bastante função né Que vai ser A função busca né Search Tá Vai ser uma funçãozinha busca E aí Eu vou usar Aqui dentro O FZF Tá E eu vou passar Eu vou chamar Essa função aqui Com um parâmetro Também posicional né Pra Via HereString Tá certo? Olha aqui como é que a gente chama A função e pega o resultado O river Tá vendo ó Dir Contents E ainda passo pra cá O parâmetro Que foi passado Pra search Que vem de onde? Que agora eu não preciso mais chamar Ali O dir Contents Tá Eu preciso chamar Search Se eu passar Sem parâmetros Se eu fiz certo Aqui Não esqueci de nenhuma Aspa Ou ponto e vírgula Nem nada Ó Veja bem Sem nada Foi pra minha home Ok Se eu passar Isso daqui Com o diretório Por exemplo Rascunhos Ou É que eu não lembro se é rascunho Eu tô aqui com ele Mas eu não lembro É rascunhos A gente sai dessas listas Com ESC Tá Sem Sem nada A gente sai com Com ESC Então lá FO Tá ali Rascunhos Tá joia? Então eu já consigo Controlar O Fuzzy Finder Já consigo Controlar O dircontents E até a formatação Do Do nosso File Do comando File Deixa eu só dar uma conferida Se eu não tô esquecendo De nada aqui Porque eu acho que não Agora a gente pode Passar pra lógica Eu acho que já tenho O suficiente Pra passar pra lógica Bom Vamos começar aqui Com Um diretório inicial Olha o PHP Aqui André Já ia fazer isso Né? Que seria o Diretório Inicial Vamos lá aqui Start Dir Ok? E esse Start Dir vai ser o que eu passar Lá pela Lá pelo Pela linha de comando Ok? Isso aqui é só pra capturar Temporariamente O que for passado Pela linha de comando Ok? Aí vem o while Um loop infinito Só tem que separar Né? Lembra desse loop infinito Aqui Né? Do while Infinito Enquanto Isso aqui for sucesso E vai ser sempre sucesso Não vai mudar nada Né? Esse aqui é o comando Nulo Pra quem perdeu As outras aulas Ele sempre retorna Sucesso E é disso que o while Precisa pra continuar Sucesso Muito bem Eu vou fazer Uma seleção De um Desses Um desses É Dessa De um dos elementos Dessa lista Aqui do lado Do Fuzzy Finder Tá? Eu vou Selecionar um desses Ou nenhum Tá? Na verdade Eu posso Não escolher nada Ali Se eu sair com o ex Que eu não estou Escolhendo ninguém E ele não vai Mostrar pra mim Olha só Estão se estranhando Aí É Mas não é Nem aqui de casa Não Mas é Se cachorro pequeno Quando resolve brigar Rapaz É pior que cachorro grande Ó Muito bem Eu vou fazer Uma seleção Então eu vou Armazenar Aqui Em seleção O que eu fizer Aqui ó No comando Na função Onde eu coloquei Pra fazer o Fuzzy Finder Confere Search É Só Só uma coisa Eu estou esperando Aqui o barulho Passar Porque pra vocês Talvez vocês não escutem tanto Mas pra mim É Pra mim É Confuso Mas enfim Lembra quando eu chamei O search com Um diretório É o que eu estou fazendo aqui Ó Estou chamando o search Com um diretório Só que aqui é o diretório Que eu vou passar agora Aqui Pela linha de comando Tá certo? Então É a mesma coisa de antes A diferença também Que agora eu estou Armazenando A saída Dessa função Tá Na variável Cell Aqui dentro Do meu while Ok? Vamos tentar Isso agora Isso é Um problema Que vai ser Um loop infinito Então já vou criar Até uma condição Zinha de saída Tá Que é o seguinte Se for Se eu não tiver Nada No cell Certo? Eu quero Que faça Um break Pra eu poder Sair Do meu loop Vamos testar isso Até aqui O menos e Vai verificar Se isso está zerado Tá Então se estiver zerado Break Tá Qual a condição De não estar zerado Eu continuar Escolhendo alguma coisa Tá Aí ele vai ficar Num loop E nem vai fazer Nada de tão diferente Assim Eu posso Inclusive Colocar Aqui Uma Eu vou colocar Uma condição De cada vez Eu vou até Transformar isso Num if Depois Mas vamos testar Até aqui Mesmo que dê Um loop Infinito Vamos lá Full sh Tá Se eu venho aqui E seleciono o bin Ele continua Se eu dou Esc Ele sai Tá Conseguimos fazer Ele sair Do loop Beleza Só que o que eu quero É o seguinte Se por acaso O que eu selecionar For um diretório Eu quero que Eu quero poder Entrar Nesse diretório Então a gente vai ter Que fazer uma Transformaçãozinha Aqui Rápida Nisso Que eu vou Transformar isso Num if Para poder usar Várias condições Tá Isso aqui É um break Tá Elif Outra condição A outra condição É que O contrário Se for um diretório Agora Que vier de céu O que eu tenho Que fazer Chamar a função Só de novo Mas eu já estou fazendo Dentro do loop Então O que eu vou fazer Na verdade É o que Redefinir Quem Startdir Exatamente Isso Que eu vou fazer Tá Startdir Igual Igual A CEL Tá Certo É Essa troca Que eu vou fazer Então vamos ver se agora Eu já consigo navegar Pelos diretórios Usando O Fuzzy Finder Tá Eu não vou informar Nada Aqui Primeiro Que eu vou começar A navegar A partir da minha Home Tá Deixa eu limpar Tá Tá lá Aí eu quero entrar Na pasta Gits Entrei na pasta Gits Curso Shell Entrei na pasta Curso Shell Aula 3 Entrei na aula 3 Exemplos Entrei em exemplos E eu tenho Um monte de arquivo Aqui Ok Até aqui ficou tranquilo É bem legal Trabalhar com o Fuzzy Finder Eu já consigo fazer Uma navegação E consigo sair dela Essa logicazinha É a lógica mais essencial Pra gente poder navegar Pela árvore de diretórios Usando o Fuzzy Finder E aí